Fala aí galera, beleza? Bom que for a gente falando de mais um vídeo de 10 dias aí galera, eu tô trazendo aqui pra vocês Mais um Call of Duty, só que dessa vez abriu a beta Aqui a gente vai jogar um pouco da beta do Call of Duty Modern Warfare 2 Que saiu esse ano né, abriu a beta para o Xbox e para o PC agora É a beta fechada, tá bom? Então só vai ter o pessoal que fez o Early Access assim como eu fiz E a beta aberta vai começar sábado Eu acredito, sábado eu não posso estar enganado Mas nesses dois dias, vamos ver como é que tá o jogo Eu ainda não joguei nada, tá? Eu não consegui pegar o PS4 E eu tô né, eu quero ver como é que vai ser isso Vou jogar no teclado e mouse pra ver como é que é Mas é isso cara, nossa finalmente posso jogar isso Eu já tenho o pre-order, já fiz o pre-order O jogo, a gente vai jogar no Mercado Las Almas TDM Galera tá... Galera tá empolgada, eu também tô empolgado Vou começar com jogando de sniper Básico, basicão isso aqui Tá, ok, vamos lá Preciso melhorar a minha sensibilidade aqui do mouse Aumentar ela um pouco Vou colocar aqui ela em 10 Uma coisa é certa, o jogo tá bonito O jogo tá bonito Pra caralho Ah, pelo menos essa daqui ela tá mirando rápido né Olha o que parece Nossa, se não tivesse sido esse cara Realmente uma coisa que me falaram É que não tá valendo você fazer o slide Então a galera não tá fazendo muito slide né Hszinho só pro cara ficar esperto Caralho, ok, o sniping tá legal Ok, o feeling do sniping tá legal Olha isso cara Sinceramente, tipo, eu tô achando legal né Tudo bem que é a primeira vez que eu tô jogando o jogo O pessoal vai tá... vai tá jogando agora pra tryhardar e tal Como é beta, o pessoal quer... Sei lá E eu só tô aqui querendo me divertir Se pá pegar algum clipe, quem sabe O maluco não me ouviu Pra mim essa é a parte mais impressionante Vamos Nossa Nossa, velho Gostoso, gostoso Pra primeira partida foi gostoso Joguei decentemente bem Da hora Continuar com a... com a... com a... MK2 Mano, esse... esse jogo tá... tá interessante O problema é o pessoal falando Eu vou lutar aqui todo mundo Que eu não quero ouvir o pessoal falando Depois eu vou tentar com você Com vocês O modo... O modo... como é que eu nomeio aquilo? O modo em terceira pessoa Que eu quero ver como é que ele é Só que eu acho que eu vou fazer um vídeo separado Pro modo terceira pessoa Nossa, velho Entendeu? O que que é movimentação avançada, velho É assim, eu não... É... Tem algumas reclamações sobre esse jogo Entre elas, né A questão do... Do minimapa Só que pra mim Não faz muita diferença Que eu... Como eu sei que o minimapa é zoado Pô... Pô... que gostoso jogar com essa arma, hein Vou jogar mais uma partida E aí... Eu vou acabar o vídeo Porque, mano... Eu quero muito jogar mais esse jogo Ok, a entrada é legal A entrada é diferenciada nesse jogo Ok De longe Ela mata bem Ela mata muito bem Eu ainda... Eu ainda vou descobrir uma maneira De fazer slide cancel No... No teclado e mouse Não se preocupem Cara, sinceramente Eu tô me divertindo bastante Eu tô me divertindo Com esse... Com esse... Com essa beta aqui Esse pouquinho que eu tô jogando, né Passa o talto pra caralho, hein Meu irmão Caralho É quase automática, é isso? Cara, deixa eu fazer o teste com isso Porra, ela é quase 100% automática, velho Da puta Da puta Jogador de last stand Dos inferno Mano Sei lá Eu estou... Eu estou curtindo até Esse aqui do lobby Eu tô curtindo Tá interessante Eu vou jogar mais É... Eu vou trazer mais vídeos aqui Principalmente o modo terceira pessoa Que eu tô... Que eu quero muito jogar ele Mas é isso Deixa aqui nos comentários O que vocês estão achando Dessa beta Que começou no final de semana passada Que agora entrou aqui pra Xbox e PC E se você está empolgado pro jogo final E quais são os... Pra você Os maiores problemas Desse jogo até agora Bom Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço a todos E... Falou Um grande abraço a todos